Nessa semana repercutiu nas redes sociais uma carta aberta apresentada, publicada na verdade pela atriz Carla Castanho sobre a entrega voluntária que ela fez de um filho que foi concebido, um filho dela concebido por meio de um estupro que ela sofreu. E muitas pessoas me questionaram lá no Instagram, lá no Arroba Você Delegado, Lúcio, isso é legal? Existe essa previsão legal? Bom, sim, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê essa hipótese da entrega voluntária da criança pela gestante ou no caso de recém-nascido, alessando gestante ou inclusive já recém-nascido e essa hipótese está lá no artigo 19A, que eu vou até compartilhar com vocês aqui rapidamente. É uma hipótese inserida recentemente pela lei 13.509, então na verdade é até uma situação relativamente nova, né? E por isso que muitas pessoas não conhecem. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então ele diz o seguinte, olha só. A gestante ou mãe que manifeste interesse em entregar o filho para adoção, antes ou logo após o nascimento, será encaminhada à justiça da infância e da juventude. E aí no artigo 19A vai descrevendo todo o procedimento, né? Inclusive pela busca aqui no parágrafo terceiro, a busca à família extensa, que são aqueles parentes próximos, né? Enfim, aquelas pessoas mais próximas, agora um tio, um padrinho, alguém que queira receber aquela criança, né? Enfim, e aí você tem essa hipótese lá no artigo 19A. Então, esse caso eu achei bastante interessante porque, enfim, foi um caso negativo porque ela foi questionada sobre essa entrega da criança e depois ela teve que, não se explicar, mas ela teve que se manifestar publicamente, não porque ela teve, mas ela sentiu a necessidade de se manifestar publicamente a respeito. Mas isso foi, no final das contas, até positivo no sentido de que abriu a possibilidade da discussão e agora as pessoas têm consciência disso, que seria aí uma, vamos dizer, uma alternativa para o aborto, né? Para o aborto legal em caso de estupro, entregar a criança para a adoção. Então, a pessoa que é filosoficamente ou religiosamente contra o aborto tem essa opção. Então, é algo pouco discutido, mas é uma hipótese prevista na lei, né? Então, no final das contas, acaba que há coisas ruins que geram coisas positivas, né? Efeitos positivos. E o efeito positivo aqui foi divulgar essa possibilidade. As pessoas estão falando disso, como é que isso é possível, etc. Então, isso está sim, lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 19A. É um tema interessante para se estudar, né? Enfim, atualizem aí, se atualizem aí. Continuem seguindo o meu conteúdo. Se gostaram, deixe um comentário aqui. Enfim, tá? Não é sonho, é meta. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.